São superfícies onde se gravavam, escreviam coisas que eram posteriormente apagadas e depois reutilizadas. Esses vestígios das coisas anteriores ficavam ali, ainda apareciam. Então o palipsis é uma espécie de uma sobreposição de coisas de tempo, de registros, de memória e de anotações. E o estúdio, de certa forma, eu vejo dessa maneira. Onde você tem camadas de coisas de tempos diferentes, pesquisas diferentes, de imaginário diferente, de coisas, questões diferentes, em que eu me engajei ao longo de todo esse tempo. No decorrer das coisas, eu fui trabalhando paralelamente desenho da figura humana e depois desenho da paisagem, de uma forma bastante figurativa, bastante descritiva. Mas na gravura, eu comecei a pensar numa questão poética, que é relacionar detalhes do corpo e formas orgânicas. Analogias e uma abordagem bastante figurativa, porém com recorte, uma coisa de escolha do ângulo. Ao fazer gravura, você está fazendo um registro físico numa chapa. Isso é uma gravação com uma ponta de aço que risca esse cobre polido e grava. Isso é um ato bastante primitivo, se for pensar, porque remonta às cavernas rupestres. Eles faziam isso nas cavernas, com os guichos e tudo mais. Isso, por exemplo, que é derivado da gravura, é construção linear no espaço. Esse trabalho tem um lado bastante de conjugação com onde ele está colocado, como ele está sendo visto. Então, isso cria uma espécie de triangulação, que eu acho que é um interesse grande no trabalho, que é essa questão de trabalhar mais o espaço e a relação do observador com o espaço e com a obra e com o que está colocado na obra. Tem muito essa questão de ficar buscando fronteiras de territórios, fronteira de modalidade. Então, isso daqui é um desenho? É um desenho, mas é uma escultura? Mas é uma instalação? É. É as três coisas. A gente não percebe, mas nós temos sistemas de reconhecimento de espaço introjetados. Eventualmente, culturas que não tivessem nenhuma relação com representação gráfica de figuras e tudo mais, tivessem alguma... Talvez ela tem que desligar. Com a patinha. Acho que ela desligou. Tem que ver. Ai, meu amor. Ela desligou. Eu posso... Eu posso...